Então vamos começar aqui, debate na Record. Ricardo Nunes diz que vê crianças brincando na Sé às 10 da noite e Bolo os ironiza. Então, sabe por que ele vê crianças brincando na Sé às 10 da noite? Porque ele tá bêbado, esse arrombado. Aí ele fica olhando lá do alto do prédio, bêbado, que nem um tio de boteco que senta na mesa, na cadeira de ferro. E aí ele vê as pessoas rastejando no chão, ele fica, nossa, olha lá a criançada brincando. Não o seu animal. É porque você tá bêbado de uísque, você fica mamando direto na garrafa de Jack Daniels. Aí você acha que são crianças brincando. Nós temos algo fundamental nesse processo. Porque nós pesquisamos as grandes cidades do mundo que melhoraram os seus índices de criminalidade e percebemos que eles investiram em aumento de efetivo, treinamento, equipamento e tecnologia. E agora nós temos o Smart Sampa. O Smart Sampa, que é uma pena, que eu demorei um ano pra colocar em funcionamento, consegui iniciar agora só em junho, porque o PSOL entrou com a ação na Justiça pra eu não fazer o Smart Sampa. Mas vencemos na Justiça... A culpa é sempre do outro, mano. Mano, quantos vídeos a gente já viu desse merda e a culpa é sempre do outro? Tá contratado. Já tenho 17 mil câmeras instaladas. Até o final do ano, seriam 20 mil câmeras. E no meu próximo mandato, mais 20, chegando a 40 mil câmeras. E o que fazem essas câmeras? Não é só uma câmera normal. São câmeras que fazem reconhecimento facial, inteligência artificial. Um veículo que tem a placa com registro de roubo e furto identifica a placa, comunica às autoridades policiais. Já tem muitos casos. Já prenderam mais de 300 pessoas. Nossa senhora! Agora justificou o investimento, hein? 20 mil câmeras. Daqui a pouco nós vamos botar mais 20. Investimento de milhões. Já prenderam mais de 300 pessoas. Olha! Tá de parabéns o SmartSamp, hein? Marcos Corce, seja bem-vindo ao Adicional de Insalubridade, o canal de membros aqui. Yara Rocha, seja bem-vinda ao Adicional de Insalubridade, esse canal de membros. Que olha, a live de ontem de membros foi um bagulho bom, hein? Quem não é membro, vire membro. E quem for membro, depois que terminar aqui, à tarde, depois do almoço, você vai lá na área de membros e assiste a live de ontem. E foi porra, foi foda. A live de ontem foi muito boa. Nós achamos 15 pessoas desaparecidas porque foi reconhecido. Nós vamos ter um novo patamar. E esse trabalho da Prefeitura de São Paulo com o Estado de São Paulo... Nossa senhora, mas é sempre, hein? Solta o saco do Tarcísio um segundo, Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele é tão merda, ele é tão merda, que ele não consegue, por si só, se fazer. Olha o olhar perdido. Olha o olhar perdido. Sabe quando você... Todo mundo já teve esse estágio da bebida? Quando você tá bebendo, que é algum momento que você só desassocia. Você tá tomando o teu aqui, não sei o que. Aí quando a bebida começa a passar do ponto, você só fica aqui, ó. Você só desassocia. E vai embora. Aqui, ó. Ele vive assim. E ele é um bostão tão grande que ele não consegue se fazer, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é sempre assim. Ah, porque é o governador. Ah, porque é a parceria do coisa com o Estado. Ah, porque... Porque ele sabe que sozinho, ele não tem força nem pra ser síndico do prédio. Se ele não ficar agarrado no saco do Tarcísio. Olhar perdido de quem perdeu o último metrô no rolê, agora vai ter que esperar até as 5 da manhã pra ir embora. É esse o olhar, é esse o olhar. Seis doses de uísque na mente. É possível que, dado a segurança, se o Estado junto e o Estado tem a prefeitura junto, nós vamos continuar avançando. No centro, reduziu em 60% os casos de roubo e forto. Roubo e forto. No centro, ele não sabe nem falar. Ô, galera, pelo amor de Deus, cara. Era melhor ele não ter ido no debate mesmo. Era melhor. Era melhor ele ter fugido. Ele não sabe nem falar, rapaziada. Na moral, velho. Na moral, mano. Essa votação em São Paulo, por causa de birra. Porque esse aqui não é que tá votando no Ricardo Luz porque... Nossa, que puta prefeito. Não, a galera tá votando de birra. Ah, porque o Boulos vai invadir minha casa. Me mostra uma, 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 uma residência. Que a pessoa estava em casa, o Boulos bateu na porta. Quando a pessoa abriu a porra da porta, entrou uma família e começou a morar junto. Me mostra, me prova, me prova aqui, ó. Uma, uma, única família. Vai tomar essa votação por birra, mano. É pariu, mano. Aí o paulistano merece ter um tronco de uma árvore enfiado no rabo porque o Boulos vai invadir minha casa. Tá ligado? Calho, mano. Mano, é muito revoltante, velho. Essa votação de birra em São Paulo é foda, velho. São Paulo parece um bando de adolescente. Bom, não é à toa que o Marçal teve 30% dos votos quase, né? É um bando de adolescente emburrado, embirrado, que fica achando que acredita em notícia de zap que o Boulos vai invadir a minha casa. Calho, velho. A galera não simplesmente enxerga, mano. Reduziu em 60% os casos de rubi e furto. Rubi e furto. Estive outro dia na Praça da Sé. Ai, meu Deus. Ó, chegou a hora, hein? Chegou a hora, hein? Pra quem não tava passando raiva o suficiente, agora abre meus ouvidos e prepara o coração, hein? Continua avançando. No centro, reduziu em 60% os casos de rubi e furto. Estive outro dia na Praça da Sé. Era por volta de 22 horas. As crianças brincando. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente. As crianças brincando. Não, vamos voltar isso aqui porque eu não tenho palavras. Furto. Estive outro dia na Praça da Sé. Era por volta de 22 horas. As crianças brincando, a gente sabe que... As crianças brincando por volta de 22 horas na Praça da Sé. Alô, pais. Você que mora em São Paulo com a sua família. Você que tem o desprazer de morar em São Paulo com a tua família. Diz pra mim um negócio. Principalmente se você mora aqui na região do centro, você não precisa nem conhecer. Tudo bem que você não precisa nem conhecer a Praça da Sé. Mas principalmente se você mora por aqui, ó. Santa Cecília, Campos Elíseos, ali no Aroche. Nessa região aqui do centrinho aqui. Fala pra mim. Quem é que nunca levou os filhos pra brincar na Praça da Sé por volta das 22 horas? Um ambiente tão saudável. Um ambiente tão seguro. Um ambiente tão adequado para a família. Um ambiente que você vai na missa, entra na Sé ali, assiste uma missa. Enquanto você assiste a missa... Criança dentro da igreja, faz bosta, né? Criança não consegue ficar quieta durante uma hora e meia na missa. Então você deixa a criança no Espaço Kids. Que é onde? Praça da Sé. Assiste a sua missa em paz. Enquanto as crianças tão lá com as tia e os tio que fica ali, que mora na região da Sé ali. Então deixa as crianças lá brincando no Espaço Kids, né? E depois você vai e pega as suas crianças e vai embora. Isso é o comum aqui em São Paulo. Isso é o que todo mundo faz. Você católico, vai lá assistir uma missa e depois, pô, deixa as crianças ali. Ah, brincou com os tio ali, né? As crianças ficam brincando daquele joguinho de... Sabe aquela brincadeira antiga que você joga uma pedra pro alto, pega uma do chão e segura? Aí depois você tem que jogar outra pedra, pega outra pedra, sabe? Então, as crianças ficam ali jogando pedra pro alto, fazendo malabarismo com pedrinha, né? Não é mesmo? Brincando ali de cachimbo. Pô, então o que acontece? É o Espaço Kids da criançada no centro de São Paulo, sabe? Aí agora, o paulistano que vai votar no Lunes, o paulistano que sabe a realidade da Praça da Sé, o paulistano que sabe como é a realidade da Praça da Sé às duas da tarde, o que dirá às dez da noite, vai olhar isso aqui e vai falar, meu prefeito, meu prefeito, vou votar no meu prefeito. Tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando e vamos continuar avançando. Comentário do candidato Boulos? A cara do Boulos, a cara do Boulos. A Praça da Sé, a República, a Luz, respira a juventude, Alan Ferreira. Respira a juventude. Vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas na Praça da Sé, a população sorrindo andando com seus celulares na mão. Olha a fantasia ficção que ele monta. Ele não responde, não respondeu se ele andaria tranquilo na cidade com o celular. Não respondeu a pergunta do Marcelo aqui agora. Ele não responde nada, ele só ataca, vocês viram? A culpa pela cidade estar insegura pra ele é do pessoal. A culpa por ele não ter feito poda de árvore é do Lula. Mano, é inacreditável, cara. É inacreditável como a galera vê tudo isso e fala, não, tá aí, vou votar nele. Porque o Boulos vai invadir minha casa. Gente, vocês são burros. Caralho, galera, pelo amor de Deus, velho. Quem vai votar no Nunes, mano? O que vocês têm na cabeça, mano? É isso aí, Jota. O Nunes, ele batalha constantemente contra as próprias palavras. O Nunes, ele é o inimigo do diálogo, pô. Sabe aquele coach miri que fica falando lá, que eu postei o vídeo, que ele fala, ah, o que eu preciso aprender de Aristóteles? É o Nunes no futuro, mano. O cara não sabe, raciocínio lógico não existe nessa cabeça de megamente dele. Metralhadora de info inútil, sem explicação nenhuma. Mas não precisa, ô Lucas. Não precisa dar explicação de nada, mano, é só mentir. Mente, 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 mente. Praça da Sé, as crianças brincando na Praça da Sé às 10 da noite. Talvez seja as crianças que moram na Praça da Sé, porque a prefeitura não oferece nada de moradia digna pra pessoas em situação de rua. Hein, prefeito? O que mais? Vocês percebem, gente? Alguém que não consegue assumir responsabilidade não pode liderar a principal cidade da América Latina. Mas é a retórica desse pessoal, é o socialismo e o comunismo. Já ganha as pessoas. Pois é. Ou você... A retórica e o eleitor médio do Nunes é assim. Ou eu voto no Nunes, ou São Paulo vai virar comunista. São Paulo vai virar comunismo, né? Porque é assim que funciona. Uma prefeitura de uma cidade, né? Que tem acima o poder estadual e acima o poder federal. É assim que funciona mesmo. É assim que funciona mesmo. Ou eu voto no Nunes, ou vai virar comunismo. Mano, qual é a linha do tempo que vocês desenham na cabeça de vocês? Que é ou Nunes ou comunismo. Mano, qual? Caralho. Eu fico tentando achar um ponto racional. Um único ponto racional. Que explica essa linha de pensamento dessas pessoas. Que ou é Nunes ou é comunismo, automaticamente. O dia que o Boulos for comunista, eu sou uma garrafa d'água, pô. Até a Leia. Vem cá, Leia. Até a Leia. Discorda dessa linha de raciocínio, mano. Não, o dia que o Boulos for comunista, eu sou essa garrafa d'água aqui, pô. É brincadeira, mano. Mano, é inacreditável, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável. Não tem condição. Mano, é surreal, cara. É surreal. Surreal. Tudo bem que você não concorde com políticas do Boulos. Tudo bem que você não gosta da figura do Boulos. Mas, mano, a gente tá aqui com um tronco de árvore enfiado no nosso rabo. E aí, tá tudo bem? Mano, é... Cara, é surreal. É inacreditável, assim, sabe? Olha, assim, eu não posso deixar de mencionar. Ele ficou repetindo dez vezes a história de bater no carro. Um dos outros pagaram. Coisa de loucura. Eu já bati o carro algumas vezes. Acho que como todo motorista em São Paulo. Graças a Deus, nunca bati em mulher. Bati o carro. E sempre paguei quando bati o carro. Agora, eu não entendo por que que traz uma questão num tema como esse. O Ricardo Nunes foi preso certa vez lá em Budazardes. Porque deu tiro pra cima na porta de uma boate. Tá aí. As pessoas podem... Pesquisem no Google. Ricardo Nunes, tiros pra cima. Matéria do Metrópolis. Boletim de ocorrência. Ou vai negar, né? Deu tiro pra cima em porta de boate. Por que pra você, Ricardo? Quem luta junto com família sem teto é extremista. E quem dá tiro pra cima em porta de boate é moderado e bom cidadão. Responda isso pras pessoas. É importante elas saberem sua história. Sua réplica, candidata. Olha, lamentar. A gente veio aqui pra discutir a cidade. Você nos acompanhando. Ele não fala nada da cidade. Toda pergunta que ele faz, o maluco desvia. Que pariu. Mano, os vizinhos vão chamar a polícia daqui a pouco, pô. Meu irmão. Mano, a pior decisão da minha vida foi ter posto esse debate pra assistir logo de cara, véi. Um tema tão importante, a questão do saneamento, a questão da coleta e tratamento do esgoto. Lá vem o candidato. Como é que não vai dizer que seja extremista? Criando mentira aqui. Bom, o que é importante a gente poder falar é da Sabesp. Quero continuar nesse assunto porque é fundamental. Ricardo Nunes, você ficou tão indignado na hora? Não falou nada do tiro pra cima que você foi preso lá no Caipirão e em Budas Artes? No Caipirão. Nossa senhora. E aí, olha, foi preso no Caipirão e em Budas Artes tomando uísque de garrafa de plástico. Eu aposto. É aquele uísque mais podre. Porque esse aqui é um bêbado de um tamanho que ele não fica tomando. Eu falei Jack Daniels no começo ali, mas certeza que não é. Certeza que não é. Isso aqui é uísque de garrafa de plástico, ligado? É aquele uísque que custa R$17,00 a garrafa. Respondeu ainda se abre ou não abre o seu sigilo bancário? Aliás, quando abriu o anexo 3 do inquérito da máfia das creches da Polícia Federal, rapaz, responda. Abre ou não abre o sigilo? E o que aconteceu quando você deu tiro pra cima no Caipirão? O que aconteceu quando você deu tiro pra cima no Caipirão? Ah, agora o eleitor do Ricardo Nunes que tá fazendo a obra aqui em cima resolveu falar não, não vai falar do meu prefeito não. Ó, ó. Não vai falar do meu prefeito não. Não vou deixar falar do meu prefeito não. Vou derrubar o prédio, mas você não vai falar do meu prefeito não. Não vou deixar. Então se arrepende, seu comentário candidato no Nunes. O desespero bateu lá mesmo, né? Você tava tentando dar um de equilibrado, de bonzinho, mas não cola. É o teu jeito, é a tua forma, é você, é isso. Mas a pergunta aqui foi sobre experiência. Mas antes de falar sobre experiência, essa questão do Caipirão, negócio que aconteceu há 15, 20 anos atrás, tem nada que eu dei tiro. Essa questão do Caipirão que eu tava lá loucaço de corote. Uma conversa que eu tinha escrito lá no boletim de ocorrência. Eu fui separar uma briga. Não ia deixar haver uma situação e deixar aquela coisa acontecer. Ah, você é o cara que separa a briga mesmo. Com certeza. Com certeza. Ele tentou derrubar a live e não conseguiu. Vai tentar derrubar o prédio. Pois é. É isso aí. Ricardo Nunes, com certeza, é o perfil que apartaria a briga. Três anos na prefeitura, não fez bosta nenhuma. E ele vai se meter no meio de uma briga, pra apartar uma briga. Vai sim, vai sim. Aham. Olha, olha, olha. Ai, derruba tudo essa porra logo. Já tô puto mesmo. Derruba o prédio. Já cai a laje na minha cabeça. Eu já termino essa porra dessa live e já nunca mais faço merda nenhuma. Vai se fuder. Eu sempre tive uma posição de atuar. A minha vida é limpa. Eu nunca tive um indiciamento. Nunca tive uma condenação. Trabalho desde cedo, desde pequeno. Tenho a minha empresa, a minha família. Sucesso na minha empresa. Sucesso na minha vida como parlamentar. Sucesso na minha vida como vice-prefeito. E agora como prefeito, os resultados estão aí. Nós temos algo fundamental nesse processo. Porque nós pesquisamos as grandes cidades do mundo que melhoraram seus índices de criminalidade. E percebemos que eles investiram em aumento de efetivo, treinamento, equipamento e tecnologia. E agora nós temos o Smart Sampa. O Smart Sampa, que é uma pena, que eu demorei um ano pra colocar em funcionamento. Já tenho 17 com registro de roubo e furto. Nós achamos que o estado de São Paulo, porque não é possível que o estado da segurança seja um estado junto. E o estado tem a prefeitura junto, nós vamos continuar avançando. No centro, reduziu em 60% os casos de roubo e furto. Eu estive outro dia na Brata da Serra. Era por volta de 22 horas. As crianças brincando. A gente sabe que tem muito... Cara, as crianças brincando é brincadeira, viu? É brincadeira, viu, Ricardo Nunes? A gente trabalha pela frente, mas estamos avançando e vamos continuar avançando. Comentário do candidato Bônus. Gente, vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças... Olha a fantasia, a ficção que ele... Tranquilo na cidade com o celular. A culpa pela cidade estar insegura pra ele é do pessoal. A culpa por ele não ter feito poda de árvore é do Lula. O que mais? Vocês percebem, gente? Alguém que não consegue assumir responsabilidade não pode liderar a principal cidade da América Latina. Não tem condição. Que moral que você tem pra poder querer fazer pedido de abertura de conta? Você não tem tamanho pra isso? Você sabe o que o promotor falou de você? Num dos casos que você ficou sumido pra não responder pelos crimes que praticou? Eu vou dizer aqui, inclusive, pra cometer, pra não cometer nenhuma injustiça. Ah, mas aí é o cara mais justo do... Pra não cometer mais uma injustiça. Ou de 8 no gargalo em frente ao caipirão. É isso aí, pô. É isso aí, Alan Sousa. É. As crianças brincando com uma pedra e uma lata. É, pois é. Vou fazer aqui de uma forma muito clara. Abre aspas do promotor João Cargos de Camargo Maia, do Ministério Público, que falou sobre Guilherme Boulos. Abre aspas. O criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica. Muito triste e lamentável essa constatação. É o comentário que o promotor do Ministério Público faz sobre o senhor Guilherme Boulos. Agora vem querer falar de conta. Eu sou uma pessoa íntegra, correta. Nunca tive indiciamento, nunca tive um processo, nunca passei pano pra nada errado. Ricardo, se você é íntegro e correto, abre o sigilo, Ricardo. Por que você não abre o seu sigilo bancário? Eu vou te dizer por que você não abre. Você não abre porque você tem o que esconder. Você não abre porque daqui a pouco, quando a gente for falar do Valdeci, tem também o Osvaldo Maciel. Quando a gente for falar de todos os esquemas, desde lá de trás até agora na prefeitura que você tá envolvido, né? O Olivato. Pra quem não acredita, digite aí, gente. Porque às vezes fala, pô, é briga política. Digite aí, Ricardo Nunes, cunhado PCC. Vá no Google e veja. E aí eu peço pra ele abrir o sigilo bancário, ele diz que não abre, eu abro o meu. Vai tá lá o meu salário, vai tá lá nos últimos 20 anos do que eu vivi, meu salário de professor. Você diz que eu não trabalho. Eu digo, abertamente, que no seu governo tem escândalos, esquemas. Mostra o seu sigilo. Aí você ataca, agride, mas não mostra. Preste atenção, gente. Minha mãe me ensinou desde cedo que quem não deve, não tem. Quanto tem? Fucinho de rato, rabo de rato, cara de rato. É, tem mesmo, concordo. Um rato muito cabeçudo. Também a gente tem que observar isso aí, tá? É um rato. Mas esse ratão aqui, ó, nenhuma ratoeira pega. Porque, porra, pra botar uma ratoeira pra pegar essa cabeça aqui do Ricardo Nunes, aí não tem como, não. Esse rato aqui você só pega na guilhotina, na ratoeira não pega, não. Porque a cabeça não passa, pô. A cabeça do maluco vai enroscar na trave da ratoeira ali, não tem como. Não é ursinho carinhoso, é rato. Então, prestem atenção de por que o Ricardo Nunes foge de abrir o seu sigilo bancário. Cada um faça o seu julgamento por conta própria. A cidade de São Paulo, infelizmente, tá na mão de esquemas, desde máfia da creche até crime organizado. De esquemas de questões muito suspeitas e que agora, na véspera de eleição, ele se desespera. Eu vou te falar, hein. O Mickey Mouse da prefeitura tá como? Olha, é o seguinte. Pra você que tá assistindo esse corte depois da live, deixa o seu like. Não tô pedindo, não. Tô mandando. É obrigação. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder os próximos, tá? E cola no show do React também. Os próximos shows do React, o link tá no primeiro comentário da descrição aqui. É o link do meu Linktree. Você entra lá, garante seu ingresso e encosta. Rio de Janeiro, final do mês. Agora, né? Essa semana, inclusive. Porra, 21 de outubro. Rio de Janeiro, essa semana, tem show aí. 24, 25, 26 e 27. Depois, dia 2, em São Paulo, no Clube do Minhoca. Dia 9 de novembro, no Acústico Comedy, em São Paulo. Dia 30 de novembro, na The House, em Curitiba. E dia 6 de dezembro, em BH, no Teatro Nossa Senhora das Dores. Todos os ingressos estão vendendo aqui. Já garante o seu. Em janeiro, já vou pro Rio Grande do Sul. Em janeiro agora, no comecinho de janeiro. Novo Hamburgo e Canoas. E é isso. Garante seu ingresso. Garante seu ingresso.